Beleza, cambada. Seguinte, eu recebi alguns comentários depois do vídeo que eu fiz sobre GPL e o capitalismo. E eu vi algumas pessoas perguntando se um dia o Linux sai da GPL. Eu achei o assunto interessante. Como eu recebi dois comentários, talvez isso comece a pairar na cabeça de todo mundo. Eu resolvi debater, porque eu acho que assim já esclarece de todo mundo de uma vez. Beleza? Então vamos lá. Antes de começar o assunto, o que a gente precisa saber? A primeira licença que o Linux estava, houve uma licença antes da GPL. O Linux foi licenciado uma licença da Convenção de Berna, se não me engano do século XVIII ou do século XIX, que eu consigo me lembrar. Por que o Linux migrou para a GPL? Porque é o seguinte, a licença da Convenção de Berna, a forma que ele moldou, a característica que ele queria era o seguinte. Você não podia comerciar o Linux de forma alguma. E mais um detalhe, você só poderia disponibilizar o Linux somente em forma de código-fonte, e não de forma binária. De forma alguma. Mesmo você disponibilizando o código-fonte, não, era proibido. Você só podia disponibilizar o código-fonte. Nessa época, de qualquer forma, Linux já era um sucesso. Só se falava de Linux nos grupos de Minix. O motivo do sucesso do Linux foi porque... Linux tinha uma característica muito interessante comparada ao Minix. O Minix, assim, todo mundo começou a escrever patches pra ele, pra tornar ele 32 bits reais, porque o Minix era só 16 bits, multitarefa real, e era uma pilha de patches que o Andrew Turnbull não aceitou nenhum. Era tudo pro Minix e ele não aceitou. Quando mandaram o primeiro patch para o Linux, porque portaram esse patch que era pra ser usado no Minix e nunca foi usado. Na verdade, nenhum desses patches foram. Até onde eu consigo me lembrar na história. Pode ter algum escape aí que foi aceito, mas não foi nenhum, até onde eu sei. E os patches que foram escritos para o Minix e nenhum foi aceito, nunca foram usados no Minix. Teve alguém que portou esse patch para o Linux e o Linux aceitou. Quando a comunidade ficou sabendo que o Linux aceitava patches, foi uma chuva de patch em cima do Linux. E, assim, isso tornou o Linux um sucesso, mesmo não estando na GPL. Só que tinha esses poréns, né? Você não podia comercializá-lo de forma alguma. E numa conferência teve alguém que perguntou para o Linux se era permitido. Assim, porque ele tinha despesas, né? Entre gerar as imagens e ISO, criar as capas e tal. Se poderia cobrar pelo menos por isso, porque nem isso era permitido. Foi onde o Linux repensou se poderia migrar de licença, né? Porque as pessoas tinham despesas, apesar que não era permitido, as pessoas têm despesas. Foi onde ele repensou e ele abriu mão dos direitos dele e migrou da licença da Convenção de Berna para a GPL. A GPL ele conhecia porque era a licença do compilador que ele usava, que era o GCC. Tá, feito isso, Linux migrou o Linux para a GPL exatamente para permitir a comercialização do Linux. E é onde Linux domina hoje aí muita coisa no mundo afora. Mas e migrar Linux para outra licença, sair da GPL e ir para outra? É possível? Eu mencionei que sim no vídeo anterior. Que pode ser migrar de uma licença para outra. Desde que você é o criador do negócio, você pode migrar, você detém esse direito. Eu vou dar dois exemplos aqui de programas que já foram migrados de GPL para outra licença. O primeiro é o Toybox. Sou apaixonado pelo Toybox, galera. Inclusive, saber sobre migrar de licença, eu aprendi exatamente com o Toybox. Porque eu admiro muito o Rob Landley. É o primeiro cara que mencionou na história a respeito de ir muito além do GNU. 17 anos atrás. Vocês acham que é só eu que estou pensando isso? Não, não é, galera. Tem mais gente no mundo afora que existe essa ideia de muito além do GNU. Eu consegui uma entrevista, um tempo com ele para poder entrevistá-lo. Eu só não disponibilizei, galera, porque assim, eu não estou com mente para conseguir legendar o vídeo. Sabe? A mente cansa muito quando a gente legenda. Então, assim, foi por isso que eu não disponibilizei para vocês. Se vocês quiserem, é só deixar nos comentários aí que eu disponibilizo sem legenda mesmo para quem quiser assistir, tá bom? O cara é muito gente boa, galera. Vocês não têm noção. E é, inclusive, um cara muito inteligente, assim. Um cara que, para ter uma sacada igual a ele, tipo assim, poucas pessoas eu já vi como o Linus e ele. Ele, assim, ele tem uma visão muito incrível para códigos, sobre licenças, essas coisas. E ele migrou de GPL para a cláusula 0 do BSD. O Toybox, ele migrou de GPL para a cláusula 0 BSD. Que é hoje usado, inclusive, no Android a partir da versão Marshmallow. Outro que eu posso citar aqui é o compilador TinyCC. Eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre o compilador TinyCC aqui no canal. Esse compilador, galera, ele é muito mais, mas extremamente mais rápido que o GCC. O TinyCC, galera, ele foi criado pelo mesmo cara que criou o FFMPEG. Já deu para ver o nível do cara, né? O cara ganhou também de prêmios de matemática. Ele criou, inclusive, o TinyCC. Anteriormente o nome dele não era TinyCC ou TCC. Tinha um outro nome que, inclusive, foi para uma competição também. É um compilador muito da hora, sabe? E, assim, ele estava na licença, se não me engano, LGPL. Eu não consigo lembrar a licença anterior dele. Eu sei da licença atual. A anterior, eu acho que era LGPL. E eu sei que foi para uma licença parecida com a MIT. O que acontece? Existem nomes de pessoas nesse compilador, né? As pessoas que fizeram alguma contribuição. Vocês podem ler. Tem o nome das pessoas, os autores. Se eles concordam ou não em migrar de licença. E os recursos que eles criaram dentro do compilador. Bom, a maioria aceitou. Somente teve um cara, que, inclusive, o nome dele é Daniel. Que eu não sei como é que se pronuncia. É Glockner. Que teve recurso que ele aceitou migrar. E outro recurso, não. E tem outros dois que nunca conseguiram entrar em contato com os caras. Então, essa é a questão. Para você relicenciar, se tem mais gente que contribuiu para o seu código. Você tem que entrar em contato com essas pessoas. E também ver se elas concordam ou não. Você pode relicenciar a sua parte. Mas a outra parte dele, que ele contribuiu. Você tem que pedir autorização para ele. No Linux, isso se torna difícil. Porque, assim, galera. O número de pessoas que já contribuíram para o desenvolvimento do Linux ao redor do mundo. Putz, para você entrar em contato com tudo isso. Pessoas que mudaram de e-mail. Talvez pessoas que já morreram. Sabe? É praticamente impossível fazer isso no Linux. Porém, se fosse para migrar Linux de GPL para outra licença. Qual licença eu escolheria? Particularmente, eu escolheria a MPL, que é do projeto Mozilla. Por que, galera? A MPL é basicamente a GPL. Tem as características da GPL. Eu gosto. GPL versão 2 somente. Inclusive, o kernel só está na versão 2. E nada mais fora da 2. Não tem nada de 2+, 2.1, 3. Nada disso. É somente GPL 2 só. A GPL tem seus lados bons e lados ruins. Então, para manter os lados bons da GPL, eu escolheria a MPL. Porque a MPL é uma licença parecida com a GPL. Só que vantagem da MPL? Ela tem melhor aceitação comercial do que a GPL. Já que Linux adotou a GPL para permitir que pudesse comercializar o Linux. Então, a MPL seria mais viável. Você tem as características da GPL, só que tem melhor aceitação comercial. E a MPL tem uma característica que eu gosto muito. Que eu aprendi isso com a galera do LibreOffice. Eu fui no segundo evento LibreOffice. Deixa eu ver se ainda tem aqui. Não tem por aqui. Está em algum lugar. Mas eu tenho ainda a carteirinha de quando eu entrei no evento. É que assim, uma coisa que tem na MPL é que assim, se você adota a MPL, você tem que devolver alguma coisa para a comunidade. Seja doação de computador, dinheiro para ajudar a financiar todas as despesas que eles têm. Contribuir de forma com código, você enviar correções, patches, essas coisas. Você tem que contribuir com o projeto de alguma forma. Então assim, eu acho isso interessante porque, galera, eu vejo muita galera sang-sug no meio de Linux. Eles acham que só tem que receber e não dá nada em troca. E o Linux, quando ele disponibilizou o Linux, ele deixou exatamente na licença da conversão de Berna, exatamente para poder receber alguma coisa em troca também. Porque ele tinha a seguinte ideia. Pô, você está usufruindo do que eu fiz. Eu não vou usufruir do que você está fazendo. Só você vai estar usando? Não, eu quero usar o que você também está usando. Sabe, o que você está desenvolvendo, melhorando o sistema que eu fiz. Se você pode usar o que eu fiz, está usufruindo dele, está se dando bem. Eu quero me dar bem com o que você também está fazendo. É uma questão de trocas, entendeu? É uma mão lavando a outra. Essa característica da MPL eu acho muito interessante. Então assim, se eu fosse migrar Linux hoje de GPL, eu migraria para a MPL. Eu ia garantir tudo o que Linux tem hoje, só que com coisas muito melhores. Porque para mim a MPL é uma GPL melhor que a GPL. Então eu só quis fazer esse vídeo para poder debater com vocês, galera. Sabe, essa questão de licença, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Vou tocar muito ainda no assunto sobre licenças. Tem muita coisa que vai vir esse ano, tá? Eu espero que vocês gostem. Eu pretendo focar muito na questão do usuário comum. Não vou deixar de fazer o que eu faço, mas vou focar muito também no usuário comum para quebrar esse paradigma de que Linux é difícil. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e falou. Tchau. Tchau.